Vem cá, quanto é que tá isso aí? R$ 1,99. Que absurdo! Muito caro. Não, barato demais. Como é que pode uma 140 lâmpadas custar R$ 1,99? Como é que eles conseguem chegar nesse preço? Os chineses invadiram a Saara. Vocês invadiram a minha praia. Praia? Mas são os brasileiros que vão ter que abrir o olho pra enfrentar esse negócio da China. A chuva cai, a rua inunda, a concorrência vai tomar prejuízo. Isso aí é, Mamãe Noel e Pomba Gira. Na máfia chinesa, se tu dá uma molha, corta teu dedo fora. Cada vez que tu vacilasse comigo e cortasse um dedo seu, eu já não tinha mais dedo pra cortar, eu tenho que partir pra outras coisas. Deus me livre e guarde. Posso fazer umas perguntinhas? Vocês comem cachorro mesmo? Cachorro? Ah, o negócio da chinesa é atravessado mesmo. Atravessado? Parece que a concorrência não está só nos produtos. Cobre o olho, é assim, olha lá o negão lá. Cachorro é meu, me garanto. Cachorro é do ar, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Uma mulher que nem eu só tem uma no mundo. Agora que nem essa daí tem mais de 600 milhões, só na China. Brasileiro é tudo safado, principalmente aquele ali, aquele negativado ali. Ainda bem que tem coisas que você só encontra no Brasil. Tindim queria ser igual a Andresa, bobozuda. Quando eu tô ao seu lado, meu coração dispara, sabe? Com as mãos suadas. Isso é bem, Guimperê. Juliana Alves, Luiz Lobianco, Otávio Augusto, Xande de Pilares, Regina Cazé. E, gente, isso eu não sei falar, não. Made in China, dirigido por Estevam Ciavata. Bom, então tá, obrigada, tchau, seu... Tchau. Ih, gente, que chinês essa educação. Nome? Tchau. Então, tchau, seu tchau. Bleve nos cinemas. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá, chega mais. Não conseguiria fazer o filme em locação. Não tinha como negociar com os comerciantes, parar de uma esquina por cinco semanas. O cenário, a gente construiu 1.200 metros quadrados dentro de um estúdio. Nós acertamos em 21 lojas no Saara. Foi um tempo que foi muito curto, a gente fez em um mês. Ué, tempo voa! E a arte foi feita de maneira tão perfeita, que até a gente se sentia, às vezes, mais no Saara do que no próprio Saara. A Saara não aguenta uma concorrência de leão dela. Eu fiquei fascinada. Se eu abrir a caixa registradora, tinha dinheiro dentro de cada tudo. Todas as prateleiras da loja tinham produtos e os produtos com preço altíssimo nível. A rua inunda! A rua inunda! A concorrência vai tomar! Prejuízo! 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 Olá, Fãs! Valerí aqui. Ok, se você for um fã de horror, tenho uma ótima notícia para você. Espere. O Purge 3 está acontecendo e é com o diretor original James de Monaco. O diretor também escreveu a escritura, mas, ainda assim, não há detalhes de história. As for the cast, the first two movies featured completely different members, so it isn't known if this third instalment will go with an entirely new set of actors or not. That's it for today, subscribe to keep up to date on all latest releases and remember, first impressions are the most lasting. Bye bye!